Olha só pessoal, hoje pela manhã eu denunciei que a Assembleia Legislativa estava sitiada e agora que tem uma mobilização muito significativa, em especial de policiais civis, veja o que a Assembleia Legislativa tem agora para mostrar para a população gaúcha em termos de democracia. Infelizmente, a Brigada Militar é uma das principais instituições afetadas pelo pacotão do Sartori. Ele está tirando o direito dos policiais militares terem promoção na reserva, adicional por tempo de serviço, está aumentando o pagamento para a previdência dos policiais militares, está sacaneando a segurança pública do Estado do Rio Grande do Sul. E o comando do Sartori, ao invés de colocar a força policial a serviço da população, faz isso aqui. Fecha a Assembleia Legislativa, faz com que o povo organizado não tenha acesso, inclusive os próprios policiais militares, que são afetados por essas medidas, acabam tendo que obedecer a ordem dos superiores e estar aqui, no parlamento, que deveria ser a casa do povo. Então nós estamos denunciando isso, o governo Sartori é autoritário nas suas medidas e, lamentavelmente, a Assembleia Legislativa está se prestando a fechar as portas e impedir a participação popular.